Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode deixar a senha padrão invisível no smartphone Galaxy A05. Quando você for desbloquear o smartphone, como você pode deixar a senha padrão invisível? Eu vou mostrar esta dica neste modelo. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela de bloqueio e aqui você seleciona a opção configurações na tela de bloqueio. Ele vai pedir a senha padrão, você seleciona a senha padrão e aqui você desativa a opção tornar o padrão visível. Agora eu vou voltar para a tela de bloqueio e agora quando eu for desbloquear o smartphone, a senha vai ficar invisível. Você não vai ver a senha padrão para desbloquear o smartphone. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.